A pessoa continua no vídeo, o pessoal tá ali jogando bola ali no barco, com esse filhão de tudo. Tem uma espirra da Buga dentro do almoço de Cuba. Ah, nem terminar de arrumar ali, pintou a cocolina, não, mas aí, eu sei que já tava tudo ok pra inauguração. As cerejeiras lindas, maravilhosas, resistem bravamente. É, parece que as cerejeiras desse ano vão estar mais resistentes as florzinhas. Vamos ter o nosso espetáculo durante mais tempo. O parque, as árvores já estão ficando verdinhas. E o pessoal ali tá andando que tem um jogo, um jogo, um futebol, sabe, gente? Esse aqui não sabe o que fica com tanto, não é isso? Tá só uma pessoa, ele é de dura. Ele é de dura. Vamos olhar um cachorrozinho. Ela parece mais jovem de algumas. É a miopia, né? Eu e a minha miopia. Tchau, gente. Eu vou fazer uma espada aqui. Vou tirar uma foto assim. Começa. Eu vou fazer um veneno aqui com os fãs. Eu vou tirar uma foto aqui e vou tirar um beijo.